Acho que alguém aqui virou Eu ando desconfiado, esse cara sou eu Às vezes acho que eu não produzo nada Às vezes sei, eu viajei errado Às vezes acho que eu sou um excluído do paraíso Às vezes acho que o centro do universo tá no meu umbigo Acho que alguém aqui virou Eu ando desconfiado que esse cara sou eu Todo dia quando eu entro no banheiro está tudo lá Da escova para cabelos ao fio dental Tem dias que olho no espelho e falo Tá aí um cara legal Tem dias que eu tenho a convicção De que eu não sou normal Tem dias que eu tô puto alguns dias maluco Graças a Deus a maioria dos dias eu estou contente Também tenho os dias doentes Mas esses eu sei fazem parte da vida Esses fazem parte da vida Acho que alguém aqui virou Eu ando desconfiado que esse cara sou eu Acho que alguém aqui virou Eu ando desconfiado que esse cara sou eu E se isso for só pretensão Não, não é possível Nesse mundo só tem maluco Serão só lúcidos Eu espero o sinal De um homem lúcido Amizade 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 Eu espero o sinal De uma mulher Lúcida Amor Amor Eu espero o sinal De um povo lúcido Paz Paz Eu espero como você espera Um disco voador Acho que alguém aqui pirou Amor 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 Se inscreva. Se inscreva.